Hoje faz 41 anos do assassinato de Santo Dias da Silva, metalúrgico e membro da Pastoral Operária de São Paulo, morto pela polícia militar quando comandava um piquete de greve na porta da fábrica Silvânia, no dia 30 de outubro de 1979. Em sua memória, amigos e familiares se reúnem anualmente no local onde ele foi morto. Neste ano, não foi diferente. Veja na reportagem de Jô Miag. O metalúrgico Santo Dias foi baleado por policiais no dia 30 de outubro de 1979, em frente à extinta Silvânia, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. A fábrica foi demolida e no local foi erguido um conjunto de prédios residenciais. Mas isso não impede que, todos os anos, amigos e familiares voltem à rua para fazer homenagens exatamente no local onde o sindicalista foi morto pela ditadura militar. Mais um mártir na vida do nosso povo, mais um que deu a sua vida pela vida dos trabalhadores. Nós estamos aqui mostrando para todos os companheiros, para todos os trabalhadores, que a luta não terminou. E a gente acredita na sua luta e na sua batalha. Foi difícil, você foi, mas a luta continua. Santo Dias era uma das lideranças da greve dos metalúrgicos de São Paulo, que exigia reajuste salarial e melhores condições de trabalho e de vida para todos os brasileiros. Mas ele não era um sindicalista radical e tinha grande participação em movimentos populares, explica a jornalista Josevedo, uma das coautoras de um livro sobre o operário. Ele era o típico militante que não fica trazendo luz para si próprio. Ele era uma pessoa de organização de base. Era uma pessoa bastante discreta, era uma pessoa muito comprometida com a causa operária, né? E, assim, ele tinha tudo, menos de terrorista. Ele era cristão, ele ia à missa, era animador das comunidades de base. O pessoal do bairro adorava ele. O assassinato do metalúrgico mobilizou autoridades religiosas e políticas e a população que lutava contra a ditadura. Ele foi velado na Praça Roosevelt, ali na Igreja da Consolação, e depois foi para a Praça da Sé, para uma missa de corpo presente de Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, nunca vi uma multidão igual, Jô. Nunca. Luciana Dias conviveu com o pai por apenas 11 anos, mas lembra com carinho dos momentos que passaram juntos. Santo Dias dividia o tempo com a família, o trabalho e as atividades comunitárias e sindicais. Também ele acompanhava, né? E gostava sempre de ver a gente estudando, ele olhava os cadernos, ele trazia os boletins do sindicato, fazia a gente ler em voz alta, né? Era motivo de choro, a gente ficava chateado, mas ele era bem rígido enquanto pai. A minha lembrança é assim que meu pai queria sempre, mesmo através do lazer, trazer uma consciência, né? Pra gente. A ditadura militar tirou a possibilidade da Letícia conhecer o avô, mas ela tem orgulho das histórias que houve sobre ele. Ele me inspira porque ele tem uma visão coletiva, assim. Então, eu li um livro que chama Por que Mataram Santo Dias, que é uma entrevista que foi feita com o meu avô, e nela é muito recente, perto da morte dele, né? Perto do assassinato dele. Então, mostra muito a visão que ele tinha naquela época, e é uma visão que é muito coletiva. Então, é sempre falando dos trabalhadores e da luta conjunta, né? Da luta coletiva. E isso me inspira muito, porque todas as perguntas que você pode observar no livro são feitas diretamente pra ele. Então, pergunta você faria o quê? Você se posiciona de qual forma? E ele sempre responde no coletivo. E aí, eu fiquei admirada, encantada com isso, porque eu vi que é uma pessoa que realmente estava ali lutando e vendo a causa coletiva, sempre lutando pela causa coletiva, né? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.